Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz, criadora do canal. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu pequeno espaço da minha sacada, a minha super sacada. Se você não for inscrito, se inscreva, deixa seu like. Tenho certeza que vocês vão adorar conhecer as minhas plantinhas, as minhas verdades. Está sempre chegando coisa nova aqui no meu canal, plantinhas diferentes para vocês. Antes que eu me esqueça, deixa eu mostrar para vocês aqui a floração da minha falcata da folha larga. Gente, olha só o escândalo. Não, fala-se isso, não é bonito. Olha o escândalo, gente, desse buquê. Ai, que fofucho esse buquê. Já não é a primeira vez que a minha falcata floresce, né? Ela já floriu outras vezes. Aí, o que aconteceu? Eu podei ela aqui, né? Aí ela deu mais mudinha e agora floriu de novo. E olha que perfeição, hein? Que coisa mais linda essa floração. É isso que deixa a gente feliz da vida, não é mesmo? As plantinhas sempre surpreendem a gente, sempre deixam a gente feliz, né? A gente cuida dela com tanto carinho, né? Das nossas plantinhas. E quando elas florescem, a gente fica assim, digamos que radiante, não é mesmo? É muita beleza. Esse é o troco, né? Isso aí é a recompensa que a gente tem com as nossas suculentas, né? Aí assim a gente vê o quanto elas estão sendo bem tratadas, bem cuidadas, né? Elas florindo para a gente. É muita alegria, né? Ai, que felicidade. Eu quero mostrar para vocês também algumas aquisições novas que eu comprei. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo gênero aeônios, né? Eu amo, gente, os aeônios. Vocês não têm noção como eu gosto dos meus aeônios, né? E aí eu adquiri mais três espécies diferentes. Gente, são celebridades, são coisa linda, coisa linda demais. Olha só para isso. Vou mostrar para vocês em primeira mão. Olha esse escândalo. Vocês sabem também que os aeônios gostam que a gente jogue aguinha, né? Borrifa e água nas folhas. Por isso, eles estão assim com as folhinhas molhadinhas, tá bom? Os aeônios adoram se refrescar. Essa maravilha aqui de aeônio, gente, é o aeônio Big Bang, tá bom? Se escreve assim, olha só, de pertinho. Olha os detalhes das folhas, gente. Olha só que coisa mais linda. Ele é verde, ele é rubro, uma cor bem escura com os detalhes verdes. É muito bonito. Olha que escândalo de aeônio. Fala se não é bonito, não é mesmo? Comprei também esse meu outro aqui. Olha só que coisa mais linda. Olha só. Este daqui é o aeônio Super Bang. Se escreve assim, e olha só também que coisa linda. Olha os detalhes, gente, das folhas. É muito bonito. Como é que a gente não vai gostar de uma plantinha dessa? É para deixar a gente louco de vez? Ai, que lindo. Eu amei esses meus novos aeônios, viu? Comprei também um que eu estava querendo muito, já fazia tempo. Foi muito difícil para mim encontrar, que é o meu aeônio Mar de Graça. Se escreve assim, aeônio Mar de Graça, né? E olha só, eu comprei este daqui, que é a folha larga, né? Olha só, gente, que espetáculo. Que aeônio mais chiquetoso. E também tem esse aeônio também Mar de Graça, porém, da folha fininha. Olha só que coisa mais linda. Olha só os dois de pertinho para vocês verem. Muito bonito, né, gente? Pois bem, comprei esses quatro aeônios diferentes aqui. E, claro, que eu não ia poder deixar de comprar também a minha Beyoncé. Eu estava louca com uma mudinha. Essa plantinha é caríssima. Aliás, esses meus novos aeônios que eu comprei, são tudo o oi da cara. São caros, gente, ó. Nesses três aqui, deixa eu ver, ó. Esse e esse, essas quatro plantas aqui. Menos esse daqui, que esse daqui eu ganhei, tá? Aí, esses quatro aqui, eu paguei R$1.560 nos quatro juntos, tá bom? Para não falar o valor de cada um, para vocês verem como foi caro esse aeônio. Mas, a gente coleciona, a gente não vê valores, né? A gente simplesmente vai lá e compra. Só depois é que a gente sente no bolso o peso. Mas, é bonito, né? A gente trabalha para isso mesmo, para comprar nossas plantinhas. Essa é a parte boa de trabalhar, não é mesmo? Assim, a gente pode comprar as nossas plantinhas sem medo de ser feliz. E eu, uma coisa eu vou falar para vocês, viu, gente? Viciada, réu confesso. Não tem jeito. Quando eu vejo uma plantinha que eu não tenho e que eu queria muito, eu não penso duas vezes, não meço esforço para estar adquirindo as minhas plantinhas. Coisas de colecionador. Não tem como a gente não comprar, não é mesmo? Faz uma forcinha aqui, outra forcinha ali e vai. E vai na sorte. Bom, esse era o vídeo de hoje para estar mostrando para vocês. Lembrando que os aeônios saem da dormência. Esse agora está a todo vapor. Foi exatamente por isso que eu deixei para comprar agora. Porque como são plantas caras, então a chance de eu perder é bem pequena, né, gente? A chance de perder é pequena. Porque eles estão agora na ativa. Eles estão, assim, a todo vapor. Para as pessoas fazerem suas mudinhas, fazerem seus replantes. Enfim, dar uma manutenção aí nas suas plantinhas no gênero aeônio, não é mesmo? Foi por isso que eu preferi comprar eles nessa época do ano, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham gostado de conhecer os meus novos aeônios. Que coisa linda, estou apaixonada. Vou deixar um beijo muito especial para todos vocês. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, comente, gente. Eu gosto muito que vocês comentem aí a respeito das minhas plantinhas, tá bom? Vou ficar muito contente e responder cada um de vocês. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.